Pode brilhar mais uma vez A luz Pode encerrar aos corações O mal Será queimada A semente O amor Será eterno novamente Demos um riso final A história do bem e do mal Quero ter olhos também A maldade desaparecer Vem me o que é isso Temos um riso Temos um riso Temos um riso Temos um riso final A história do bem e do mal Quero ter olhos também A vontade desaparecer Mas o sol Pode brilhar mais uma vez A luz Pode chegar aos corações Será que nada se mentir O amor Será eternamente Mas o amor Será eternamente Mas o amor Será eternamente Amém Sim Amém Amém